Minus de Griffon, a estrela celeste da rebreza, é um dos três poderosos juízes do mundo dos mortos. Para um manipulador de marionetes como ele, o santuário não passa de um mero parque de diversão. Sejam bem-vindos, espertos. Eu sou Albáfrica, cavaleiro de ouro de peixes. Você é um exemplar magnífico. Dará uma ótima marionete, Albáfrica de peixes. Sendo assim, eu mesmo serei seu próximo adversário. Quem detém o verdadeiro poder, tem o direito de fazer o que bem entender com os mais fracos. É impressionante que uma pessoa de aparência tão elegante possa ter tamanho espírito de luta. Espíritos termenos demoníacos! Mas ainda falta-lhe força. Força para não se deixar controlar com outra pessoa. Força para se fornecer. Força para derrotar seus inimigos. Você foi uma marionete muito divertida. Albáfrica. Me corta o coração. Ver uma figura tão bela como a sua, coberta de sangue e rama. O que sabe o meu respeito para se sentir no direito de me classificar e julgar? Não conhece todo o meu poder, o meu cósmico ou a minha vida? Eu ainda não mostrei tudo do que sou capaz. Now I'm shaking on the floor. Ou um inimigo derrotado por uma gota de veneno. De uma única flor venenosa. Maldito Albáfrica! Malditos sejam cavaleiros de Atenas!